Já ouviu falar nas punks, pessoal, punk, né? É isso mesmo, são plantas que se pode comer, mas que não são tão convencionais. Olha que legal, hein? Na nossa flora, 10% delas são comestíveis, mas muita gente não sabe. Por isso, o Sesc MS, em parceria com o Recanto das Ervas, realizou o lançamento do projeto Punk. Futuro na mesa. Quer ver só, Paná Quadrada? Um verdadeiro banquete, de pastel a taco, sabores diferentes, mas com ingrediente em comum. As plantas alimentícias não convencionais, as punks, como são conhecidas, têm alto teor nutritivo. Fáceis de cultivar, resistentes e que podem ampliar o cardápio da alimentação no dia a dia. Já que tudo pode ser aproveitado, as folhas, frutos, raízes e até mesmo as sementes. As punks são plantas alimentícias não convencionais, é tudo que a gente pode consumir e não está no nosso hábito. Então, tem algumas plantas, por exemplo, a bananeira. A gente consome a banana, mas não consome o coração da banana. Então, o coração da bananeira é uma punk, porque é uma parte da planta que não está no nosso hábito. Então, são várias plantas, várias espécies que a gente pode incrementar a nossa alimentação. Com uma ampla diversidade de espécies como a pariparoba e a taioba, há inúmeras possibilidades de preparo. As punks, plantas alimentícias não convencionais, são opções de alimentos que podem tanto incrementar a dieta, como trazer mais saúde, já que são ricas em sais, vitaminas e minerais. Além de possuírem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. É concebido que 10% de toda a flora é comestível. Pode ser descoberto compostos bioativos que a gente não conhece, fonte de sabor, fonte de nutriente. Em todo o mundo, são cerca de 30 mil plantas alimentícias não convencionais. Como, por exemplo, a begônia. Ela é encontrada nos quintais de várias residências. Pode ser utilizada em saladas, sopas e também em refogados. E pode ser degustada assim. Completamente pura. Ela é bastante ácida, mas também refrescante. O Sesc MS, em parceria com o Reencanto das Ervas, realizou o lançamento do projeto Punk Futuro na Mesa. Um coquetel foi realizado no auditório do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul. A ideia é incentivar a inserção das plantas alimentícias não convencionais no Sesc Mesa Brasil. E também em escolas e instituições sociais. Com aproveitamento integral dos alimentos, combatendo a fome e o desperdício. Além de promover uma alimentação saudável e sustentável. O Sesc já trabalha com a questão da segurança alimentar por meio do programa Mesa Brasil. Que é um projeto de redução do desperdício e combate à fome. Só que só esse trabalho, esse material que a gente recolhe, não é suficiente para reduzir a fome, para reduzir pobreza. Então, nesse sentido, a gente entendeu, estudando esse segmento, que essas plantas não convencionais, que são alimentícias e não são convencionais, são capazes de agregar valor indescritivelmente à alimentação. É possível ter mais nutrientes, é possível ter inclusive proteína numa massa. Então, é possível tornar mais barato, mais acessível e democratizar o acesso a uma alimentação de qualidade. O evento contou com a participação de pessoas ligadas à educação e saúde. Além de cozinheiros e chefes de cozinha. Todos dividindo o mesmo pensamento. Que as plantas alimentícias não convencionais podem ser mais reaproveitadas na alimentação diária. O que puder trazer de nutricional, funcional, sabor, diversidade na refeição que a escola oferece, são sempre muito bem-vindos, acompanhados sempre de uma assessoria técnica que as escolas têm, mas que traz uma diversidade alimentar para a população, que está muito acessível, inclusive. Bom, pessoal, as PANC, né? As PANC aí, olha, muito bacana esse projeto do SESC. Um abraço aí, né? E um abraço a Márcio Teade, lá do Recanto das Ervas. Bacana, viu? Bacana. Bacana.